Atenção redobrada dos estudantes que vão fazer a prova do Enem 2015. Os candidatos devem ficar atentos ao horário, levar caneta preta, documento original com foto e não esquecer de acessar o cartão de inscrição pela internet. Em coletiva realizada hoje, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, afirmou que cerca de 4.500 estudantes de Santa Catarina não vão fazer o Enem neste fim de semana. Os dois colégios de Rio do Sul e os três de Itaió, não haverá Enem. Os participantes podem ficar tranquilos, porque eles poderão refazer a prova até a primeira semana de dezembro, nas mesmas condições dos outros estudantes. O cartão de inscrição deles continua valendo e nós daremos toda a segurança para eles. E dentro do calendário, que não os prejudica nem para o SISU, para acesso às universidades federais, o ProUni, o FIES, enfim, todos os desdobramentos. A correção será feita a tempo, eles receberão as notas, terão as mesmas condições. Outros 3.500 estudantes de seis estados tiveram seus locais de prova alterados devido a enchentes ou problemas de infraestrutura nos prédios. De acordo com o ministro da Educação, a mudança já foi comunicada aos estudantes. Nós transferimos os estudantes, apenas transferimos para um colégio próximo e eles deverão fazer a prova, já foram, todos eles já foram avisados por SMS nos seus telefones ou através de e-mail ou mesmo por telefonema, que eles deverão fazer a prova num novo local e fazer neste final de semana. O ministro Aloysio Mercadante reforçou a necessidade de que os estudantes fiquem atentos ao horário de fechamento dos portões. O que eles têm que estar preocupados? Uma única coisa, chegar antes da uma hora, horário de Brasília. De preferência, chegar com pelo menos uma hora do exame. O ministro também afirmou que há um grande sistema de segurança para impedir fraudes. Haverá detectores de metais nos locais das provas e 9 mil servidores vão monitorar o lacre eletrônico nos 64 mil malotes com as avaliações.